Jornal Nacional Oferecimento Renanador Oferecimento Menino Pega aqui Oi gente A parte sem oi E ai como é que vocês estão Pera ai No vídeo Mas não tem como não Oi gente A parte sem oi E ai como é que vocês estão Espero muito que vocês estejam bem O vídeo de hoje vai ser um vídeo de Eu já, eu nunca Mais um desafio com Rian, meu primo aqui E vai ser um desafio Você já sabe né E acho que Vamos ver sua trend né Vai funcionar o seguinte Ah mas antes Se você não vai ficar neste canal Já se inscreve Clica no gostei Ativa o sininho Para sempre quando eu postar um vídeo novo O Youtube está te notificando Me segue aqui no Instagram Que eu estou sempre postando uma coisa muito legal por lá Tá bom Então vem para o vídeo que está muito top O desafio é o sinal desse jeito A gente tem aqui água E uns copinhos A gente vai colocar água nesses copos Então vou colocar aqui no meu Rian, por favor Deixe-me servir o senhor Vai funcionar sim Eu nunca, eu já Minha amiga vai lançar uma pergunta Eu nunca Tipo assim Quem já fez tal coisa A pessoa que já fez isso Vai dar um golito de água Ou um golão né Melhor um golão de água Tá Então não vai precisar falar Eu já Só beber água Quem já fez Bebe água E quem não fez Não bebe nada Então Let's go Primeira pergunta Eu nunca Fui expulso da sala de aula Eita glória Você já, Rian? Duas vezes Tem que dar duas coladas bem seguras, Rian Deu uma colada, foi Não, melhor que dar um climão né Você já Daquele clima A primeira foi que o menino xingou minha mãe Aí eu parti fazer uma dele Só que não bati não Aí a professora me tirou da aula Aí eu pedi, morra É, fala da mãe Então E a outra foi que Minha colega A professora me tirou da sala Foi aquela vez que eu saí chorando da sala Eu nunca peguei carona Tô estranho Não Pode contar Uber? É isso aí Você tá brincando Nunca Não é carona Você tá pagando Eu nunca apertei a sirene Da porta do vizinho E saí correndo Ele bebeu água toda Stephanie Do vizinho Do vizinho daqui Do vizinho Eu só montei cabalho Não tem cabalho Eu já Tá bom É só uma galinha Eu nunca quebrei um copo Nossa, com a balinha fica ruim a água Eu nunca quebrei um copo Ah, eu quebrei vado já Já bebeu Eu vou logo o seu Eu nunca quebrei um dente Não 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 Nunca quebrei Eu nunca cortei a língua Ah, eu não Não Tá vendo? Não seja fofoqueiros Eu nunca criei conta fake Como assim conta fake? Pra quem? Pra estoquear Acho que não também Never Eu nunca peguei a borracha do colega Nada no material escolar Nem o Marcos A comida já Não É que era uma troca recíproca Ele pegava a minha Na faxina Pegou Depois a consciência da pessoa E foi lá e devolveu Ah, não Acho que não Não Nunca fez isso não Você acha que ia devolver a borracha Já achei Já achei Na faxina Na faxina Mas aí eu procurava pra devolver Mas aí quando eu ia devolver Os meus colegas estavam lá Comigo pegavam Ele não era pra mim Ficava meu Deus Nunca dormi na sala de aula Eu já Eu já Não, mas eu dormi quando não tinha professor Então vale Já dormi na sala de aula É, dormi na sala de aula dormi Mas o professor não tava Eu nunca passagei no culto Eu já Meu Deus Meu Deus Foi mal Aleluia Nunca deu glória na hora errada Você lembra Tava eu e um menino Aí Aí Vera tava regendo um negócio lá E daí Ela fez assim Aí o carinho sentou Eu falei Ai, pode sentar também Aí a gente sentou no meio da Da O grupo tava cantando Aí o grupo tava cantando Aí a gente sentou os dois Eu nunca levantei pra Receber a oportunidade Pensando que era eu Mas era outra pessoa Ai, isso é horrível já Uma vez no Pactar Dias no culto Assim, vamos ouvir a irmã Stephanie Só que era outra Stephanie Aí eu levantei Tava lá atrás Um pouco de trabalho na frente Quando tinha cabelo Eu fiquei Meu Deus Eu nunca pintei o cabelo Acho que eu já Então o cabelo não Não, pintava o cabelo tipo Como? Colorido Ou Preto Aí eu pintei temporário Na festa da escola É Desprezo de festa assim Pouquinha coisa de quando era criança Só se for assim Não, na escola mesmo Eu não Eu não Não era criança Não Na escola assim Aí o povo pegava assim e passava Eu nunca cantei em karaokê Em karaokê como assim? Ou em casa Ou em casa Em casa já Uh, você vai na escola? Júlia e... Elefandra? É Né? Só os cantinhos que ela mexe Era engraçado Mas nunca cantei fora não Ah, em casa já? Então Ah, eu quero estar no banheiro, né? No banheiro Cara, o que? Não Eu nunca apareci na TV Que? Eu nunca apareci na TV Mirage que eu nunca Eu já entrevi em casa Eu já entrevi em casa É Ah Vou colocar aqui vai pra vocês Não deu até entrevista Na entrevista Na entrevista da missão Da ações Comecei a ficar cheia Eu nunca passei mal no parque Já Eu nunca passei mal no parque Já Na hora que tá brincando Morrendo de medo Morrendo de medo? É óbvio Ah Não tem graça De mim não fazer No parque Eu quero minha mãe Agora Você vai ficar cheia, sabe? Eu nunca pedi dinheiro pros meus pais Obviamente É que ele nunca pediu Eu nunca briguei na rua Na escola eu já briguei Na rua? Não Já brincou na escola também? Não Para 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 Político Para 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 Já brincou na escola? Não Uma vez eu fui defender Rian Eu lembro que uma vez Rian Rian falou uma coisa que um colaborador tava falando Eu cheguei assim Você não tem que conseguir seus atos não Menino Tipo assim Eu fui dar uma disciplina no Minho Tipo assim Quando eu terminei O Minho cagou em risada junto com o Rian Eu fiquei indignada Pra ele estar defendendo você Sei lá Fui defender Rian Mas não de brigar Fui falar com o menino assim E a pessoa ri do nada com o menino também Eu nunca ri de quem estava cantando desentuado Na igreja Vocês devem ficar cantando aí de rincada? Oh meu Deus Ó o desentuado na igreja Já riu? Já mangou de alguém? Acho que não Não fica mangando assim não Eu nunca me gabei por algo que eu fiz Ou já? Não Não Se gabar no lado bom reconhecer ou ficar se gabando? Ficar se gabando Ficar se gabando Você fez algo que ficar se gabando Eu já fiz Mas sei por que eu faço Eu faço de brincadeira Eu nunca faço pra ficar sério Tipo Eu nunca sorri de bullying na escola Para, para, para Mas na brincadeira tem um fundo de verdade Não Mas eu nunca fiz essa intenção Eu nunca senti dor de barriga na rua ou fora de casa Na oxe Eu já caguei na casa dos outros Oh meu Deus Sabe o que é mentira? Corta isso aí Não Põe, 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 põe Oh meu Deus Temos que ter pequeno Não Três anos Três anos Deu um breu Foi né? Deu um breu No último andar E eu fui subindo rincada na casa da mulher Se cagando É aqui, aqui Duda Não, Fian Eu ia cagar na rua Eu nem ia cagar na rua Ficou toda escura Um breu O ônibus tinha quebrado Não desceu nem no ponto Vinha se cagando Hoje eu A gente queria correr Só dava se apertar assim Foi triste No ônibus a gente foi na frente Duda tu lembra disso? A gente foi na frente Nem deu Foi Eu nunca Dei os dois Três minutinhos Quando caiu algum salgadinho Uma coisa no chão pra me comer Oxe, todo dia Trabalho inteiro Todo dia Todo dia E ainda sopra Deus perdoa Eu tive medo de andar sozinha na rua Já tive, já Deu um breu barro Deu um breu barro Ah é? De noite De noite Você já viu a rua Como fica de madrugada? Já Nunca soltei por na sala de aula Hã? Mãe para Nunca soltei por na sala de aula É rio abeba Soltei por Hoje em rio abeba Nem sabe O senhor nem sabe O que eu vi você comentando? Sim, mas é seis horas dentro de uma sala Você é uma feidade? Desculpa a todos os colegas hein Não Hum filho Pegava a folha do caderno Eu Pegava o negócio do caderno e Eu nunca disse eu te amo Oxe, como assim? Como é que é? Depende pra alguém Eu nunca disse eu te amo pra pessoa rata Para, para, para Fala de novo Eu nunca disse eu te amo Eu nunca disse eu te amo Eu nunca disse eu te amo pra quem foi Se foi pra mãe, pro pai, pro irmão Pra alguém Pro crush Pro crush Pro crush Não Minha mãe me deu que olha a porta Pode ser por crush fictício da cabeça da gente Eu te amo Até no drama Eu te amo Eu te amo Eu te amo Pra minha mãe, pra minha família toda Jesus Falo todo dia com Jesus E pra Jesus Jesus É que eu falo o nome de Jesus em inglês o tempo todo Bebi o restinho Acabou Quem bebeu mais água? Rion E Rion Então Rion foi uma exposição Então gente esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se divertido E né Se expôs muito aqui de graça Tá Não sei daqui Acho bom monetizar o vídeo Não Escutou né patrão Escutou né Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau